Especialmente pras pessoas Que não tem coragem de falar Pra aquela pessoa que tá afim dela Escute essa canção E mostre pra essa pessoa Te encontrei Agora vou falar tudo o que sinto por ti E sei que você é capaz de me ouvir Mesmo sabendo que não quer saber de mim Saber de mim vou lutar Com meu destino traçado pela paixão Sei que é difícil, mas eu não desisto, não Tô sofrendo, mas terei seu coração Lutarei pelo elo perdido Vou buscar até o infinito Para te dar, para te dar Vou trazer esse sonho tão lindo Vou fazer o que eu tanto mais quero acontecer Ficar com você Lutarei pelo elo perdido Vou buscar até o infinito Para te dar, para te dar Para te dar Vou trazer esse sonho tão lindo Vou fazer o que eu tanto mais quero acontecer Vou fazer o que eu tanto mais quero acontecer Ficar com você Ficar com você Ficar com você Ficar com você Obrigado.